A falta de um dos componentes do sangue nos bancos sanguíneos é motivo de preocupação para a Fundação Emominas. Presta atenção nessa história. Isso porque diante do surto de arboviroses, entre elas a dengue, a utilização das plaquetas aumentou demais. A reportagem está aqui. Pode balançar. Para ajudar a equilibrar o estoque do banco de sangue da Fundação Emominas, o Hemocentro Regional de Governador Valadares recebe doadores voluntários diariamente. Nesse período de alta, nos índices de arboviroses, a unidade registrou mais uma necessidade. O abastecimento do estoque com plaquetas, um dos componentes do sangue. O Hemocentro Regional aqui de Governador Valadares registrou o aumento na procura por plaquetas em 50%. Isso por causa da alta de casos de dengue na região. Houve um aumento de aproximadamente 50% a mais desse consumo de plaquetas, principalmente nos municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Caratinga, que é onde foi registrado os maiores casos de dengue. Vale considerar também que aqui em Governador Valadares nós temos muitos casos de dengue, mas essas regiões foram as que demandaram mais sangue para a gente. Essa redução das plaquetas pode ser muito grave em alguns pacientes, a dengue tipo C e D, e na dengue tipo D eu posso ter sangramentos importantes, e isso, às vezes, em alguns casos, pode configurar a necessidade de transfusão de plaquetas nesses pacientes. Segundo o médico, o sangramento é uma consequência da diminuição das plaquetas no sangue. Sangramento é dos mais variados tipos, dependendo do grau que ela vai estar reduzida. Na dengue a gente tem a mancha vermelha habitual, o raste que a gente chama, o corpo vermelho, mas eu posso ter pequenos sangramentos nos vasos, que a gente chama de petequias, e que o médico vai saber diferenciar no atendimento do paciente. E essas petequias é um sinal de gravidade também na dengue indicando o possível quadro de dengue hemorrágica. Erilani explica os critérios para os doadores que se contaminaram recentemente com a dengue ou que se vacinaram. Quem teve dengue, gente, dengue ou chikungunya, precisa aguardar aproximadamente 30 dias após a melhora dos sintomas. Se teve diagnóstico relacionado à dengue hemorrágica, precisa aguardar em torno de 180 dias, o que dá em torno de seis meses para poder doar sangue. E quem tomou a vacina da dengue, precisa aguardar 30 dias. Resta agora a colaboração da população e fazer como o Carlos, que se voluntariou para doar. Eu vim mais pela voluntariedade, por entender a importância de estar fazendo a doação com certa frequência para ajudar vidas, ajudar pessoas, nem entender também que um dia eu posso estar precisando. E já faz um tempo que eu faço isso e sempre que eu posso, eu venho no Hemominas, eu faço a doação, eu me disponho porque tem vidas precisando dessa ajuda e também por entender que faz parte do ser humano ajudar um ao outro. O interessado em realizar a doação precisa fazer o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br. No endereço eletrônico também estão os critérios de atenção para o doador voluntário. Está dado o recado aí, né? É para salvar vidas.